Por último Abalucardão, por baixo, faz o corte o Aymoré Um álbum, bastei mais, a Aymoré, vem, rétios, falta Regis, perna direita, abrindo com o Bruno Ferreira. Agora acertou. Botou no meio, vem com o Regis. Abre o jogo com o Lucas Sampaio. É sempre a válvula de escape da equipe do Aimoré. Vem Lucas Sampaio, cruzamento, vem chegando o Patu. Escanteio já cobrado, a bola vem fechada, o desvio na trave. Ele sai para o jogo marcado ali de perto pelo Gutierrez. Regis recebe a bola de longe, ele arrisca. Abrindo para o Elber, perde a bola, fica no chão o Elber. Regis sai para o jogo. Soltou no Regis, pelo meio, parede feita pelo Isaías, arrisca de longe. Levou em profundidade, bola nos pés do Xande. Já se apresenta o Regis e invadiu a grande área por baixo. Verdade, vem o Regis agora pelo meio. Avançando a equipe do Esportivo. Vai tentar daí Adriano Klein. Direita, Neto Baiano, juntou para o gol. Olha o gol! Avançando a equipe do Esportivo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.